Brasil, meu Brasil, brasileiro, meu lápis oleiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba, quinta, bacalete, pita, ginga O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Brasil, pra mim, pra mim Abra a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o raicôno do congado O Brasil, pra mim, pra mim Pra mim Deixa que tá de novo um trovador A mera cor é um salão Pela atenção do meu amor Quero ouvir Essa luna caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido é dado Brasil, pra mim, pra mim Brasil Brasil Pra mim, pra mim, pra mim Ah, esse coqueiro te dá tempo Onde eu mato a minha sede E hoje a lua vem brilhar Brasil Brasil É onde eu mato a minha sede E é onde a lua vem brilhar Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra do sul e penteiro É o meu Brasil, pra mim, pra mim, Brasil É o meu Brasil E essas frutas murmurantes É onde eu mato a minha sede E é onde a lua vem brilhar Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra do sul e penteiro Brasil Comigo e eu Brasil, Brasil Comigo e eu Brasil 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 Brasil